Se você copiar e colar o que eu vou te ensinar nesse vídeo, você vai ganhar muito dinheiro na internet mesmo sendo um completo iniciante, mesmo que você já tenha tentado de tudo para faturar online o que eu vou te ensinar nesse vídeo é um método copia e cola para você ganhar dinheiro todo dia na internet faturar em média de 1450 reais por semana sendo iniciante o melhor, vamos usar aqui inteligência artificial de graça e ferramentas gratuitas para te ajudar a colocar essa grana no teu bolso então pô, se você já curtiu o tema do nosso vídeo, dá um clique no botão gostei e bora se inscrever no canal, aqui toda semana eu estou postando muito vídeo sobre marketing e tal e formas de ganhar dinheiro online lembrando que nós estamos com uma meta de bater 10 mil inscritos até o final do ano e você pode ajudar a gente Empreendedores, beleza? Eu sou a Suzinho e muito bem-vindo a mais um top vídeo do canal com o objetivo de fazer você ganhar muito dinheiro na internet, mesmo de graça e o melhor de tudo é que esse método vai funcionar para você que quer trabalhar em casa quer construir um negócio, mesmo partindo do zero, sem investir nada, tá galera? Vou utilizar aqui ferramentas tudo de graça para que você consiga botar a grana no bolso aí Lembrando, se você também quer ir muito além do meu conteúdo, criar um negócio e empreender para mudar de vida com o digital ainda esse ano te convido agora a conhecer o método Fórmula Negócio Online que é o melhor e mais completo treinamento para criação de negócios de sucesso, partindo do zero Para assistir uma aula gratuita desse método, o site vai estar aqui na descrição do vídeo e também lá embaixo fixado no primeiro comentário Direto ao ponto, bora colocar a grana no bolso agora O que nós vamos usar hoje é uma estratégia muito nova que você pode copiar e colar mesmo, tá? Nós vamos usar aqui o site da Hero Creator, que é da Hero Spark Esse site aqui, ele tem uma inteligência artificial muito bacana que você consegue criar os próprios produtos de graça, utilizando inteligência artificial para você vender esses produtos na internet e colocar muita grana no teu bolso sendo um produtor Lembrando que você nem precisa ter experiência, tá? Para você fazer isso, com o que eu vou te ensinar vai dar certo O que você precisa é acessar o site herespark.com E você vai aqui criar o teu login Você vai colocar o teu nome, o teu e-mail E aqui, ó, o que você quer fazer? Você vai selecionar uma opção Eu quero produzir e vender meu próprio infoproduto Ou então, se você quiser vender produtos como afiliado Mas no conteúdo de hoje vai ser essa a primeira opção Produzir e vender um próprio infoproduto Aí você coloca aqui embaixo o teu número de WhatsApp E você vai criar o teu cadastro de graça Não precisa pagar nada aqui, tá? Nesse caso, eu já criei uma conta aqui rápido só para a gente seguir com a aula Agora aqui nessa página eu vou clicar na seguinte opção Criar produtos digitais do zero E aqui, o que você vai fazer? Você vai utilizar a inteligência artificial da Hero Creator Para te ajudar nesse processo, olha Nossa inteligência artificial irá criar sugestões de título E conteúdo para o seu produto Então o que você vai fazer, galera? Aqui embaixo você vai colocar que tipo de produto você quer criar No conteúdo dessa aula a gente vai colocar e-book O e-book é um livro digital É o tipo de material hoje que está vendendo bem no Brasil E você não tem muita burocracia para gravar a aula É um livro digital mesmo que a pessoa compra, recebe no e-mail E vai ter acesso no celular ou no computador Agora aqui nessa opção de eu ajudo Você vai colocar o que você vai fazer com esse livro Qual o objetivo do teu livro? Então aqui você tem que dar uma pausa Você precisa aqui definir um assunto Que você já tem um certo conhecimento Para você criar o teu e-book Lembrando que a gente vai utilizar a inteligência artificial E por que eu te falo isso? Porque não adianta nada você querer criar um livro digital Sobre o assunto de emagrecimento Mas você não gosta desse assunto É meio que chato Então pô, você precisa escolher um nicho Eu vou seguir o meu caso aqui Do que eu trabalho no YouTube Para criar o meu produto Mas se você, por exemplo, é uma manicure Dá para você criar um e-book sobre isso Se você trabalha com sombrancelha Dá para você criar um e-book sobre isso Se você trabalha como mecânico Também dá, não importa Você coloca aqui Eu ajudo No meu caso eu vou colocar Afiliados iniciantes Que é o tema do meu canal A terem resultados no marketing digital É o objetivo desse canal Então pô, percebe que é um assunto bem relevante para mim? Agora eu clico aqui Criar um produto com IA Agora presta atenção galera Que coisa bacana Aqui a Hiro já me deu algumas ideias de títulos Para o meu livro digital Impulsionando iniciantes Gria prático para ter resultado marketing tal Domínio marketing tal E-book essencial para afiliados iniciantes Acelere seu sucesso Curso para afiliado iniciantes no marketing tal Trilhando o caminho de sucesso Guia para iniciantes no marketing tal Conquista e resultado Treinamento para iniciantes no marketing tal Então eu posso aqui escolher um título desse Ou até mesmo posso criar o meu próprio título do zero Um pouco mais abaixo Tem os tópicos do meu conteúdo Olha só Aqui são tópicos para o teu produto Capítulo 1 Vai falar sobre os fundamentos do marketing afiliado Capítulo 2 Ferramentas essenciais para afiliado Capítulo 3 Estratégias avançadas para aumentar as vendas E aqui embaixo tem um resumo Então este e-book contém 3 capítulos E 12 subtópicos Abordando desde os fundamentos da estratégia matital O preço sugerido pela Hero aqui É 67 reais Ou seja A própria ferramenta está falando Olha esse é um e-book Que você pode vender tranquilo Por 67 reais É um e-book de valor Então pô Já sei que isso é lucrativo Agora o que eu vou fazer Com tudo isso É utilizar o chat GPT Isso aqui que você está vendo Na tela do meu computador É o chat GPT É a inteligência artificial Mais famosa dos últimos tempos É de graça para você se cadastrar É só procurar no Google chat GPT Aqui um login com teu nome e senha Pronto Você vai chegar nessa tela Lembrando que é uma ferramenta gringa Mas ela responde em qualquer idioma O que você vai fazer aqui É criar o teu e-book do zero Utilizando prompts Comando dentro do chat GPT Aqui nessa caixinha Eu coloquei o seguinte Eu quero criar um e-book Sobre vender como afiliado na internet Então desenvolva para mim Os seguintes tópicos Para eu desenvolver meu livro Agora eu venho aqui na Hero Copio esses tópicos aqui tudinho Volto no chat GPT E aqui embaixo do meu comando Eu colo esses tópicos Agora eu aperto na setinha De enviar mensagem E se liga que coisa bacana Em alguns segundos O chat GPT já me deu Um esboço do meu e-book Isso aqui é um esboço Ainda não é o conteúdo denso Para criar o livro É só um esboço Do que vai ser tratado Dentro do meu e-book ali Já é um esboço muito legal Presta atenção Que o conteúdo já ficou bem maior Isso é só um simples esboço Não é o conteúdo ainda Agora o que eu vou fazer Aqui nessa caixa de mensagem Eu vou começar a desenvolver Os tópicos do meu livro Eu vou colocar aqui O seguinte comando Agora desenvolver detalhes O tópico Aí eu pego aqui em cima O tópico do meu livro Por exemplo É o capítulo 1 aqui Eu copio todo esse capítulo 1 Dou um ctrl c E eu colo aqui Debaixo do meu comando Envio a mensagem E presta atenção Que o chat GPT Está criando todo O capítulo 1 aqui Agora já ficou um livro Bem mais denso Bem mais conteúdo Para a pessoa ler Eu preciso criar um conteúdo denso Para vender meu e-book Porque se ele for criado De péssima qualidade Vai ter muito reembolso Eu vou estar criando Um livro irrelevante Vou vender E as pessoas vão pegar O dinheiro de volta Então não é isso Agora eu vou fazendo Isso aqui ó Mandando os comandos Para ele desenvolver Tópico por tópico Dessa forma Eu vou conseguir criar Um e-book bem denso Um e-book de alto valor Pronto Ele criou aqui Em alguns segundos Todo o primeiro capítulo Olha só o tamanho Que ficou agora O que eu vou fazer galera Venha no site Canva.com Que é de graça É só você criar um login Com teu e-mail E tua senha É só acessar no Google Canva.com E você vai vir dentro do Canva E você vai pesquisar aqui ó E-book Que é o modelo Do nosso produto Para vender E aqui você tem Vários modelos de e-book De alta conversão Para você escolher Só não pode escolher Esses que tem uma coroinha Aqui escrito Pro Ou que vai aparecer um cifrão Porque esses são e-books pagos Então você pega os de graça O que você pode fazer aqui então É selecionar um Que você se identificou mais Vou clicar aqui ó Em ver tudo E vai aparecer aqui Vários modelos de e-book Que eu posso estar usando Tá Eu vou pegar esse aqui Que eu achei muito bacana ó E-book Mark Digital Olha só Já meio que condiz com o tema Do nosso produto Eu achei muito bacana esse e-book Então eu posso selecionar ele É a versão grátis Eu clico sobre esse e-book aqui Pressiono o botão Personalizar este modelo E através daqui do Canva Eu vou fazer toda a edição Do meu conteúdo Eu posso editar tudo Que eu quiser É um e-book de Mark Tal E aqui tá dizendo ó Três práticas poderosas Para captar mais clientes Eu posso editar Eu posso escolher aqui na Hero Um título Meu e-book Posso pegar um título completo Ou posso montar um título Se eu quiser Eu vou pegar por exemplo Um pedaço desse título Guia completo Para iniciantes Eu copio isso aqui Eu venho dentro do meu e-book E colo esse título aqui Marco tudo Dou um ctrl v Guia completo Para afiliados iniciantes Eu posso dar uma editada Aqui também no tamanho ó Posso mexer em tudo aqui tá Pra ficar bem legal Mais ou menos assim Ficou legal a capa do livro Agora aqui Eu posso até tirar Esse grande site.com.br Eu não quero que isso fique no meu livro E aqui embaixo Eu posso desenvolver todo o material Aqui é o início né Quem sou eu Eu poderia colocar aqui uma foto minha Se eu quiser Mas eu posso usar essas fotos Que não tem direito autoral nenhum tá Ou então Nessa página aqui Eu posso colocar aqui O que eu chamo de Uma página de pós-venda Eu posso colocar uma página Aqui dentro do meu e-book Referindo a um próximo conteúdo Que eu quero vender Por exemplo Um curso de afiliado Eu venho aqui então Uploads Vou fazer upload de um arquivo E vou carregar aqui Alguma imagem Sobre algum outro produto Eu vou apagar tudo isso Que tá aqui ó Marco tudo Dou um delete Agora eu vou pegar Essa imagem que eu tenho aqui E vou colocar aqui dentro Aqui já é uma chamada pra ação Pra vender um outro produto Essa é uma estratégia mais avançada Se você não tem uma imagem como essa Você pode criar E aqui dentro Eu posso colocar um botão Eu venho aqui no Canva Elementos Seleciono aqui formas Ver tudo E vou criar um botão Em cima desse outro botão ali Que não é clicável Vou pegar por exemplo Esse botão aqui Vou espichar ele assim Assim Mais ou menos aqui Lembrando que aqui no Canva Tudo é arrasta e solta Posso colocar uma cor vermelho E aqui dentro Eu vou colocar um título Venho aqui do lado Seleciono a ferramenta título Inserir um subtítulo E digito Saiba mais Aqui Coloco esse subtítulo aqui dentro Vou colocar uma cor branca Pra dar um contraste de cor Só selecionar a opção de cor aqui Agora aqui dentro desse Saiba mais Eu posso marcar todo o texto E adicionar um link Esse link é do que? De um produto que eu sou afiliado Eu peguei de exemplo aqui Um link de afiliado Que eu tenho da Hotmart Clico agora em pronto E beleza Eu fiz aqui uma chamada pra ação Dentro de um ebook Que eu quero vender Pra vender outro produto Depois também Tá na mão Agora aqui embaixo Nas próximas páginas Eu vou desenvolver Todo o tópico Do meu conteúdo Do meu produto Pra vender Aqui na primeira tática O que eu vou fazer nessa opção? Sumário Vou tirar essa caixa azul aqui Agora eu venho aqui No próprio chat GPT Ou na Hero Creator E eu vou copiar isso aqui Todo esse capítulo Dou um ctrl c Volto aqui no meu ebook Escolho um desses textos E colo aqui dentro Vou arrastar pra cima aqui Esses textos de baixo Que eu não vou usar De exemplo Posso apagar Posso aumentar um pouco O tamanho aqui Ajustar da forma que eu quiser Vou apagar aqui esse site Que eu não quero usar esse elemento Posso dar um espaçamento aqui Pra ficar melhor de ler E pronto Eu tenho aqui Um simples sumário Agora aqui embaixo do sumário Eu vou desenvolvendo Todos os conteúdos Aqui na segunda prática Eu posso colocar o capítulo 1 O capítulo 1 já tá aqui No chat GPT Copio esse título Volto aqui no meu ebook Colo aqui dentro Marco toda essa caixa Dou um ctrl v Ficou tudo errado Então eu posso também Marcar tudo E diminuir um pouco O tamanho da fonte Aqui em cima Pra caber certinho Esses elementos aqui Se estiver atrapalhando Eu posso Colocar ele pro lado Eu posso apagar Agora aqui eu copio Escolho a de um nicho lucrativo Dou um ctrl c Volto aqui no meu ebook Posso selecionar aqui Esse título Dentro dessa caixa cinza Dou um ctrl v Se esse texto aqui embaixo Não tá condizendo Com o meu conteúdo Eu apago Eu posso ajustar tudo assim Isso aqui não é Uma aula de edição De conteúdo É só pra te ensinar Como criar um produto Rápido do zero Pra você ganhar muito dinheiro Agora aqui embaixo Da escolha de um nicho lucrativo Eu vou aqui no chat GPT Eu copio tudo Esse texto aqui Até onde tá dizendo Aqui pra me copiar Agora dou um ctrl c Seleciono aqui Um desses textos Colo aqui dentro Lembrando que eu posso editar tudo Aqui dentro do chat GPT Perceba que o conteúdo Ainda tá aqui embaixo Vou copiando toda Essa próxima página Colo aqui O que eu não vou usar Eu posso ir apagando Eu posso ajustar Mais ou menos assim E assim eu vou criando Todo o meu material Tá galera Vamos supor que eu já criei Todo o meu ebook Seguindo a estratégia Desse conteúdo Agora aqui embaixo Nessa última página Perceba que o próprio ebook Ele tá querendo me vender Algo a mais Tá dizendo assim Quer aprender mais? Conheça a minha mentoria Onde eu te ensino práticas De todas as formas De pagando em clientes O que eu posso fazer de novo É adicionar novamente Aquela página De um produto que eu sou afiliado Isso não é obrigatório Mas eu posso adicionar Pra tentar vender Um outro produto Dentro do meu ebook Então eu posso ir apagando Todos os elementos aqui Seleciono tudo Eu venho aqui em cima Nessa página E eu vou clicar nessa opção Duplicar a página E agora eu clico nessa página E clico nessa setinha Pra ir descendo Vai descer Vai descer Chegamos aqui na última página Se eu quiser continuar Escrevendo meu ebook aqui Porque claro Tem só 6 páginas Isso aqui é um ebook bem denso Pra ter mais de 30 páginas Eu seleciono uma das páginas acima E eu clico aqui Duplicar a página Volto no chat EPT Onde eu aparei E vou copiando aqui Todo o tópico Que ele foi criando pra gente Dão Ctrl C aqui Perceba que a página 6 aqui É uma cópia da de cima Então eu posso marcar Todo o texto agora E colo o que eu copiei Do chat EPT aqui dentro Deixo bem posicionado assim E dessa forma Eu vou criando Um ebook bem rápido Utilizando inteligência artificial Depois que você cria Todo o teu ebook Você vai baixar ele Pra vender Você clica ali em cima Em compartilhar Agora seleciona aqui Baixar O formato Tá em PNG Não quero em PNG Esse é um ebook de venda Então eu quero PDF padrão Agora eu clico aqui em baixar O ebook tá sendo baixado Eu só aguardo alguns segundos Pronto foi baixado Agora eu quero fazer o seguinte Eu quero baixar uma capa Com o meu livro que eu vou precisar Eu clico ali em cima Compartilhar Baixar PNG Aqui eu seleciono Quais as páginas Que eu quero baixar No caso eu quero só A primeira página aqui Então eu vou desmarcar Todas as outras Porque essa primeira página É a capa do meu ebook Então eu clico em pronto Baixar Capa baixada Agora o que eu vou fazer É hospedar esse produto E alguma plataforma Pra vender Por isso então Você pode usar a própria Hero Spark Que é da mesma plataforma Da Hero Create A Hero Spark Também é de graça Pra você se cadastrar É só acessar o site HeroSpark.com Criar um login Nome, e-mail, senha Número de WhatsApp E pronto E você vai logar uma conta aqui No caso eu vou logar Uma que eu criei pra teste Clico ali em cima então E entrar Agora aqui dentro da Hero Eu vou clicar bem nesse botão Criar um produto Que tipo de produto É que eu tô criando É um ebook Que é um livro digital Agora qual é o nome do produto Eu venho aqui na capa E copio então É um guia completo Para afiliados iniciantes Aqui eu posso Selecionar alguma categoria Do produto Por exemplo Negócios e carreira Aqui embaixo Tá vendo Arraste a sua imagem Eu clico aqui Eu vou colocar a capa Do meu ebook Eu clico aqui Então arrasto a imagem Venho em downloads Que é onde tá A capa do meu ebook Seleciono aqui Salvar e continuar Primeira coisa Que eu vou fazer agora É configurar o preço Do produto Eu seleciono aqui Oferta única Pressiono esse botão azul De selecionar Qual é o preço Que a Hero Deu pra gente Desse produto 67 reais Lógico que vai ser 67 reais Quando meu ebook Tiver todo pronto ali Usando a inteligência artificial Então eu venho aqui E seleciono 67 reais Que é o preço Que a própria plataforma Sugeriu pra gente Posso deixar Todas essas formas De pagamento marcadas Posso aqui também Aceitar parcelamento Até 12 vezes Eu gosto de colocar aqui Agora vou clicar em salvar O produto foi criado Com sucesso Agora presta atenção Nós vamos clicar aqui Cadastrar conteúdo A gente vai colocar O ebook aqui dentro Da plataforma Clicando nesse botão Seleciona conteúdo E aqui você vai apertar Nesse botão Ebook Selecionar do computador Pega o nosso ebook Aqui ó Marque tal do zero Aqui dentro Qual é o nome do ebook É um guia completo Pra afiliados iniciantes Tá todo aqui O nosso ebook Quando a pessoa compra Ela vai receber o ebook Desse jeito ó Ela vai poder ler aqui E tal Presta muita atenção né Foi ficando bem bacana A gente não fez um ebook Completo aqui A gente usou apenas Algumas páginas Claro que ia ficar Muito maior E perceba que tem aqui A chamada pra ação Pra vender um produto Dentro do nosso ebook Se a pessoa tá lendo Ela clica e saiba mais Ela já vai pra oferta De um produto Pra comprar outro Produto aqui E ganhar mais comissão Essa estratégia é avançada Fica de olho Voltei aqui na Hiro então Vou fazer aqui A descrição do produto Se você não sabe Sobre o teu produto Tá falando É só voltar aqui Na Hiro Creator E copiar todos os tópicos Que ele já te falou Que é Dou um ctrl c nisso aqui Colo aqui dentro A descrição Posso dar um espaçamento Aqui né Pra ficar melhor Agora clica em salvar O ebook tá salvo Agora a gente vai vir aqui Produtos Catálogo de produto Você vai selecionar Aqui o teu ebook Aqui ó Aqui do lado Você vai vir Configuração de vendas Editar Aqui você pode colocar Um subtítulo Da página de vendas Nós vamos criar aqui Uma página de vendas Com a própria Hiro Que é essa página Que vai vender o produto Tá É praticamente um site Vou colocar assim então Livro para quem busca Criar um negócio Com marketing de afiliados E aqui embaixo A descrição Essa descrição aqui Vai na página de vendas Então o que você pode fazer É voltar na Hiro Creator Copiar essa própria descrição Aqui do produto Colar aqui dentro Perceba que aqui embaixo Já tá dizendo o seguinte Link da sua página de vendas Que é o link desse produto Pra vender ele no site Se copiar esse link aqui E passar a divulgar ele Quando a pessoa acessar o link Olha pra onde ela vai Pro site da Hiro Onde tá escrito O guia completo Para afiliados iniciantes Livro para quem busca Criar um negócio Com marketing de afiliados Aqui tá a capa do nosso livro E tem um botão Comece a ler agora Se clicar no botão Comece a ler agora A pessoa vai pro checkout Pra página de pagamento Dentro da Hiro E você vai passar a vender Esse ebook Só que você precisa de estratégia também E o que eu vou te recomendar É que pra você vender Aqui o teu ebook Você trabalhe com uma fonte de tráfego Aqui eu te recomendo fortemente É o YouTube É você criar um canal no YouTube Sobre o nicho do teu produto Pra você nos teus vídeos Começar a recomendar O teu produto pra vender É uma estratégia excelente E não precisa ter milhares de seguidores Com poucos seguidores no YouTube E você já começa a fazer vendas Por exemplo Eu vou acessar aqui o meu canal Se você finalizar Eu falo muito sobre afiliado O meu tema principal aqui é afiliado Então é um canal relevante pro meu livro Cada conteúdo desse aqui Eu posso colocar o link do meu livro Na descrição pra vender Pra você ficar por dentro Eu tô dentro do meu canal Vou selecionar um vídeo qualquer aqui Por exemplo Esse daqui O IFAI Mas Pinterest É um conteúdo que ainda vai sair aqui no canal E aqui ó Na descrição tem os links O método que eu recomendo Que é o FNO Que é o nosso parceiro oficial do canal E aqui embaixo dele Se eu quiser vender meu livro Eu posso colocar o link dele Aqui tá o meu link do ebook Posso copiar isso aqui E posso fazer uma chamada pra ação Meu livro Aqui Agora quando eu publicar isso aqui Eu vou clicar por exemplo em salvar Eu vou acessar aqui o meu vídeo E aqui nesse conteúdo Na descrição Vai aparecer pras pessoas Os meus links E tá o link aqui ó Do meu livro pra vender A pessoa que clicar nesse link Vai chegar no site da Hiro Pode comprar o ebook aqui E eu tá ganhando a comissão ali Que é 67 reais O que você aprendeu aqui É o copia e cola Que muita gente tá usando Pra faturar rios de dinheiro na internet Você pode começar hoje também Mas tem que colocar em prática Lembrando que se você ainda quer E além desse conteúdo Criar um negócio automatizado Pra mudar de vida com o digital Você tem que conhecer o nosso parceiro Fórmula Negócio Online Que é o melhor mais completo treinamento Pra criação de negócios de sucesso Partindo do zero O site oficial dele Vai tá aqui na descrição do vídeo E também lá embaixo Fixado no primeiro comentário Pra você clicar e assistir uma aula gratuita E pra você que chegou até aqui Nesse estágio do vídeo Eu quero te parabenizar Porque nem todo mundo chega Então vai lá embaixo E comenta assim Dinheiro online Eu quero que comente esse termo Pessoas que vão transformar a internet Em uma fonte de renda milionária Vão construir negócios extraordinários E nunca desistirão De ter seu sucesso no digital Eu sei que você é essa pessoa Comenta pra mim Que eu te respondo E ainda deixo gravado Um coração no teu comentário E lembrando que Se inscrevendo no canal E ligando o sino Toda semana Você vai receber uma porrada De conteúdo como esse Que eu crio de graça E na prática Pra te ajudar A faturar online também E claro né Você vai ajudar a gente A bater a meta de 10 mil inscritos Até o final do ano Tamo junto E aí